Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui no Mirante de Joinville, eu, Melky, o Cabocão, mostrando para vocês uma das maravilhas do nosso Brasil. Olha aqui, gente, o Melky e o Cabocão mostrando para vocês Joinville do alto do Mirante. É isso aí, gente. É uma das maravilhas do Brasil. É um dos pontos mais altos, onde você vê Joinville todo. É Melky, o Cabocão, mostrando para vocês uma das maravilhas do nosso Brasil. É, eu sou um bom pai. É melhor para você você. Seu corte. Não, não. É. 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 Melk o Cabocão mostrando para vocês Vindo lá de Manaus Aqui em Joinville Uma das maravilhas Do nosso Brasil Para vocês Que Deus abençoe a todos Um grande abraço